No Mãos à Obra desta semana vamos fazer uma peça que eu considero essencial para este espaço. Fundamental para todo o projeto. Eu estou a ver o que é que vem daí, Audita. Todas as salas, Sr. Carlos, precisam de uma mesa de centro. Claro. E nós aqui não tínhamos. Eu precisava de medidas muito específicas. A sala é pequenina e eu ainda queria que a mesa fosse com um look retro, oval. Isto não é fácil. Quer dizer, a minha parte eu fiz, quero ver. É assim, eu fui eu levar a Merlin e trouxe umas tábuas. Umas tábuas. Primeira tábua, esta que tem um metro e trinta por sessenta. Esta, para fazermos o tampo, para cortarmos em oval. Depois ainda trouxe estas tábuas aí, para o domingo de estado. Exatamente. Para fazermos os pés que vão ficar, temos que fixar este pé e este pé, assim. Exatamente, perpendicular um ao outro. E depois vamos usar uns parafusos. Só que depois, no final, eles vão ficar como este desenho aqui. Quer ver? Não vê? Ah, fica fruto. Vão ficar com os bicos a apontar um para o outro. Ok. Ainda fica mais giro. Pronto. E agora o resto é a sua magia. Eu já vendi a minha coisa. Pronto. Agora vou vender eu a minha parte. Bom, e em relação aos pés, uma vez que você já cortou a medida, o que é que nós vamos fazer? E como você quer assumir os parafusos, o que nós vamos fazer é aqui, vamos fazer um furo com uma broca para fazer guia e depois vamos aplicar um parafuso, dois parafusos. Portanto, esta parte está completamente resolvida. Está bem? Portanto, vamos começar com esta e depois a outra, já veremos como é que faríamos. Está bem? Está bem, está bem. Bom, Rita, segura-me aí se já chegou. Ok. Vamos aqui. Sim, junta aí que eu agora vou apontar ao outro lado que é para a gente fazer a guia. Bom, segura aí, Rita, está certinho? Vou segurar, certinho. Bom, agora vamos aplicar o parafuso. A Rita escolheu este género de parafuso para ficar à vista. Bom, agora vamos à parte complicada, que complicado não tem muito. Isto é simples. Se eu quiser fazer uma circunferência, o que é que eu vou usar? Vou usar o nosso arame. Ou seja, nós achamos o diâmetro que queremos, fixamos o centro, o lápis na ponta, rodamos, está a circunferência feita. No entanto, a Rita não quer circunferência. Pois não. Quer um oval. Exatamente. E como é que vamos fazer o oval? Vamos achar o centro do tempo e ficamos com duas metades. E vamos achar o centro dessa metade e vamos fazer então meia circunferência. Exatamente. E vamos ter um tempo oval. Então tem um metro e trinta, não é? Um metro e trinta. Portanto vamos ter um metro e sessenta e cinco. E agora vamos achar o centro da metade, que é... Trinta e dois e meio. Trinta e dois e meio. Ora, trinta e dois e meio é aqui. Está feito. Agora é no outro sentido também. No outro sentido também. O que é? Ó. Isto tem sessenta e cinco, vão ser a mesma... Trinta e dois e meio. Trinta e dois e meio é a mesma. Trinta e dois e meio. Trinta e dois e meio. Vamos aqui assim, está feito. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos fixar um parafuso. Vamos cortar nas costas do tampo. Vamos fixar um parafuso no centro. E vamos depois pôr o nosso arame. Rita, agora vamos pôr no arame. Agora vamos pôr aqui o lapso onde quer. É mesmo. Quero mesmo aqui. Quero mesmo na pontinha para chegar aqui a este ponto da extremidade e para o outro. Ok. Então é só fazermos isto. Damos aqui uma voltinha. E está feito. Vamos riscar. Bom, não se esqueçam. Depois do corte efetuado vai ficar sempre uma farpa ou outra. Utilizem a lixa para lixar todo o tampo e depois a seguir aplicam aquilo que pretendem. Farniz ou tinta. Está bem? Bom Rita, está tudo pronto. Os pés no sítio. Só falo para fixá-los com estas esquadras. Vamos aplicá-las duas em cada pé. E está a nossa mesa feita. Desejosa de ver. Desejosa de ver. Muito bom. Está linda, não está? O seu desenho e o meu trabalho. Acabou pronto! Acabou pronto!